Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia que nesse vídeo eu vou estar fazendo um teste de desempenho aqui no nosso Samsung Galaxy A24 Então com alguns jogos a gente vai estar testando eles Não vou estar testando o Gation Pack porque eu ia ter que fazer o processo de entrada e levaria muito tempo Então eu vou ficar com o código Subaizuf Primeiramente vamos entrar no Subaizuf que a gente está fazendo o teste de desempenho dele Lembrando, deixa eu só voltar aqui Lembrando que eu estou utilizando aqui em visor, em suavidade do movimento Estou utilizando a taxa de 90 Hz Certo? A taxa alta Então eu vou ter um desempenho melhor dentro do jogo Diferente como eu teria na de 60 Hz que é a padrão Então se você ver diferença aí no seu O seu está diferente provavelmente porque você não esteja utilizando a tela de 90 Hz como eu estou utilizando Tá bom? Vamos lá O som é um pouco fraco mas é muito por conta dele não ter o som estéreo Então o som realmente é um pouco mais dessa forma como vocês podem estar ouvindo Ele não é tão... Ó, vamos lá Ele não é tão assim... Opa Fui baixar o aluno e acabei perdendo Ele... O som ele não... A gente percebe muito os ruídos nele, certo? A gente escuta muito ruído mas é por conta da falta do som estéreo, pessoal Certo? O som é um pouco fraco mesmo por conta que ele não tem Aparece com o som estéreo, eu costumo ter um som mais suave, um som mais vivido, né? Um som que você escuta realmente assim, você consegue perceber a diferença dos dois Só de estar ouvindo mesmo você já vê a total diferença Certo? Vamos aqui Você pode ver que eu mal preciso tocar na tela, eu dou apenas um pequeno toquinho e ele já entende o que é para fazer Isso é muito bom, prova que a sensibilidade ao aparelho é muito... O aparelho é muito sensível a toques, isso é muito bom, né? Para você que costuma jogar aí Pode estar vendo o desempenho dele aí A gente vai estar testando também outro jogo mais pesado, né? A gente está vendo o desempenho, mas esse aqui a gente já pode ver que ele está rodando super de boa Já que é um jogo leve, consegue rodar em vários aparelhos Mas o importante é a questão do movimento E como ele não demora para entender o toque Então a gente consegue ver que ele tem um bom desempenho dentro desse jogo E provavelmente tem dentro de outros também Mas vamos lá para o próximo jogo que a gente está dando uma olhadinha O próximo jogo que a gente vai estar testando é o Call of Duty A gente vai estar vendo direitinho aqui como é que ele é, certo? Lembrando mais uma vez que eu estou utilizando a tela de 90 Hz Diferente da de 60, ela tem uma melhor fluidez Então se você ver o jogo tendo uma melhor fluidez, diferente do seu É muito por conta que eu estou utilizando a tela de 90 Hz, tá bom? Se você estiver utilizando também, você pode ver que vai ser bem parecido A suavidade, a sensibilidade que você vai ter de acordo com o que você vai mexendo no seu aparelho Tá bom? Então vamos esperar que o jogo está entrando para a gente dar uma testada Simbora, estamos aqui na partidinha, bora ver que é a sensibilidade, né? Como ele vai... Vamos só baixar um pouco o volume aqui Simbora Mesmo sem som estéreo, eu acho o som desse aparelho muito alto Isso é muito bom Vamos lá Você vai ver a diferença aí de acordo com o que a gente vai... Ó Você pode ver, ó Certo? A sensibilidade dele está bem boa A gente tem... Nem precisa arrastar muito A gente consegue ter mais velocidade, né? Muitas vezes o aparelho tende a travar um pouco no movimento Demorar para entender o movimento E por isso a gente acaba perdendo muito... Muito fácil, né? Principalmente jogos competitivos, certo? Você acaba sendo um pouco mais lento Diferente de outros Mas... Espero que ele não deixe você com esse problema, né? Você pode estar vendo Ó Acabei perdendo por conta que ele estava... Invulnerável Mas bem interessante, né? Você pode estar vendo aí pelo tanto que eu estou jogando Certo? Já para você acompanhar como funciona Ah, tá Estava preso Mas... Bem de boa mesmo você ter... Você está jogando seus jogos aí, ó Tá bom? É basicamente isso Eu vou tentar deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Para estar dando aquela força para a gente aqui do canal Para a gente continuar trazendo vídeos assim para vocês, pessoal Até o próximo vídeo Valeu e tchau 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 Tchau